Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Thiago Menezes, para conversar com os alunos do nono ano do ensino fundamental. E o nosso tema hoje vai ser a seguinte pergunta, a globalização, ela serve a todos? Então nós vimos nas últimas aulas, nós falamos aqui especificamente sobre o que era o processo de globalização, que é esse processo de interação política, econômica, social e cultural entre os países. Vimos que ela trouxe avanços de meio de transporte e comunicação, que faz com que houvesse mais migração internacional entre os povos. Mas de fato, essa globalização, ela serve para todo mundo? Ela chega de maneira igual a todo mundo? Ou ela atinge parte da sociedade, uma parte dela e a outra não? Então é isso que nós queremos discutir com vocês que estão aí em casa hoje. Para começar, eu trago para vocês aqui uma pequena música, que a gente vai estar lendo para vocês aqui e fazer o debate, o discurso, a discussão em cima dessa música. Dá uma olhada na letra que essa música traz para a gente. Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tosse, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade, quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vendar os óleos, jogar a rede contra a parede, querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Dá uma olhadinha em toda a letra e faz análise da letra dessa música. A letra dessa música, ela fala diretamente com o processo que a globalização cria, que é a ideia de que, para você ser feliz, você precisa consumir, né? E veja o seguinte, dá uma analisada na letra novamente e perceba como a gente tem outras situações bastante interessantes, como a letra traz para a gente aqui que tudo é programado para vender, né? E até mesmo cria na gente aquela necessidade de comprar antes mesmo que o produto venha a existir. O marketing, a propaganda, ela traz para a gente a ideia de que você só é feliz se você consumir, que você só vai ser inserido na sociedade se você consumir. E por muitas vezes cria uma necessidade de compra na gente. Só que, qual é a discussão que a gente quer trazer hoje aqui para vocês que estão aí em casa, né? Será que todo mundo vai ter condições de consumir? Se para ser feliz é necessário consumir, segundo a mídia, segundo a propaganda traz para a gente, será que de fato todo mundo vai ter condições de ser feliz? Todo mundo vai ter condições de consumir? Dá uma olhada nessa charge, né? Enquanto um lado da charge traz uma menina, né? Uma pessoa toda equipada com um celular avançadíssimo tocando, vê o outro. Enquanto de um lado você tem o iPhone, do outro você tem a fome, né? Então perceba que nós vamos perceber, aliás, que nós vamos detectar que de fato nem todo mundo vai ter esse acesso. Será que a globalização, ela está servindo a todos? É essa a grande pergunta e é essa a crítica que o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos, Milton Santos, ele vai acabar fazendo. Embora a globalização traga avanços nos meios de transporte, traga avanços nos meios de comunicação, ela de fato não vai servir a todo mundo, né? É perversa a ideia de que todo mundo tem a mesma condição de vida e que todo mundo tem a mesma oportunidade e que por isso nós vamos vencer na vida apenas pelo esforço. É isso que Milton Santos está trazendo para a gente. Sem levar em consideração as condições de vida de cada um, né? Que cada um de nós temos. Então, consequentemente, em outras palavras, é uma história muito bonita dizer que todo mundo tem acesso à tecnologia, que todo mundo tem acesso à informação, a avanço dos meios de transporte e comunicação, quando na prática isso nem sempre ocorre, né? E o pior, nos últimos anos, desde a década de 70, a globalização, ela traz para a gente uma nova escola econômica chamada de neoliberalismo. Que esse neoliberalismo, ele diz que a gente tem que acabar com as barreiras tarifárias para que esses países possam interagir mais e os governos não devem agir, né? Os governos não devem intervir na economia. Então, óbvio, se os governos não devem intervir na economia e essa desigualdade social vai aumentando, como é que nós vamos fazer para combater a desigualdade social? O neoliberalismo, ele traz a ideia que eu tenho que diminuir impostos, mas esses impostos são diminuídos principalmente para quem? Exatamente para aqueles que já têm, né? Para grandes corporações internacionais. Enquanto isso, vai retirando os direitos dos trabalhadores, vai retirando os direitos daquela população exatamente que está mais vulnerável, aumentando o forço da desigualdade social. Então você percebe que estamos esquecendo, né? A ideia, até os próprios governos estão esquecendo, a ideia de justiça social, de emprego, né? De combate à desigualdade social. Então, a globalização, se ela tem seus pontos positivos, também tem seus negativos. Que o avanço da tecnologia e o avanço do neoliberalismo cria desemprego e aumenta a desigualdade social. Estimula o consumismo, né? Se você não compra, você não é feliz, você não é inserido na sociedade, você é julgado pelo que você tem. Então, consequentemente, o que é que nós vamos perceber? Olha o que é que acontece, né? Se eu não tenho, né? Porque nós vivemos numa era dos descartáveis, quanto mais eu consumo, mais gera lixo, mais gera degradação ambiental, mais vai ter desigualdades sociais, porque nem todo mundo vai ter condições de consumir. Essas desigualdades, por sua vez, geram violência e que, muitas vezes, essas pessoas, por não terem condições de comprar, pode gerar uma compulsão, né? Se a pessoa pode comprar, mas quem não pode, pode gerar uma depressão e até mesmo uma frustração, porque não comprou ou não conseguiu subir na vida porque não teve condições pra isso. Então, a crítica que Milton Santos faz é exatamente essa. O quanto a globalização não vai servir, de fato, a todos, né? E o quanto, muitas vezes, nós ficamos refém disso aqui, ó. Refém do dinheiro. Muitas vezes, você é julgado pelo que você tem e não pelo que você é. Outra crítica também é o processo de mundialização, né? Se a globalização é difusão de cultura, por muitas vezes, quer homogenizar toda essa cultura. Como se todo mundo no planeta tivesse que ter exatamente uma cultura igual, né? Muitas vezes, faltando respeito à própria diversidade, né? É isso que trata do processo de mundialização. Essa homogenização da cultura sem respeito a essa diversidade. Mas que, nas cidades, também, essa cultura popular vai acabar aparecendo. Como a gente vê, muitas vezes, aqui mesmo em Caruaru, né? Então, por conta disso, Milton Santos acaba fazendo essa crítica, essa desigualdade, esse desemprego, ao fato de sermos refém do dinheiro e, muitas vezes, sermos julgados realmente pelo que nós temos e não pelo que nós somos, sem ter a devida oportunidade, né? As oportunidades nem sempre são iguais para todos. Dá uma olhadinha nessa chargezinha, né? Que eu vou passar aqui pra vocês, pra que vocês entendam. E analisa essa charge, né? Como vocês estão vendo, né? A letra que vai passando e vê se realmente não condiz com aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes, dentro desse processo de globalização, tá? Perceba que ele vai acabar trazendo uma diferença entre o rico e o pobre. Como é que o rico e o pobre, eles são vistos dentro da sociedade, né? Então, é dessa forma, muitas vezes, que você percebe essa forma como as pessoas são julgadas, né? Não pelo que são, mas pelo que têm. Olha aí, ó. O rico é caliente, né? Se o pobre, ele é traído, ele é chifudo, mas o rico é o casamento aberto. Então, muitas vezes, é isso que acaba acontecendo nos dias atuais, né? Acaba trazendo, de uma certa forma, a charge, a realidade que nós vivemos nesse mundo globalizado, que julga, muitas vezes, a gente pelo que tem e não pelo que é. É necessário não ter globalização? Adianta a gente ir contra? Não. Mas é necessário lutar, como diria Milton Santos, por uma outra globalização. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma boa semana e bons estudos a vocês e até a próxima.